Vamos de cima agora que eu quero ir direto para o nosso majestoso Rio Araguaia! Sexta-feira eu tô aí, hein? Roda a vinheta! Ei, rapaz! Se os seus irmãos lá do Maranhão vêem você frescando desse tanto aí, hein? Mas tá fresco, não tá, Dudu? Ó! Fresque não, homem! Ainda deu uma rodadinha no negócio! O que você tá tomando aí? Boa noite nesse pôr do sol maravilhoso aí, Fred Silveira! Boa noite, Branquinho! Boa noite pra todos que nos acompanham! Rapaz, isso aqui é um suquinho que eu tô tomando! É lógico que eu não bebo álcool, né? É um suquinho que eu tô tomando com esse pôr do sol lindo que a gente tá acompanhando aqui em frente à Praia do Cavalo 1! A gente chegou agora há pouco aqui, Branquinho! Agora, antes de falar com o pessoal da casa, você sabe que eu faço amizade rápido, né? Eu sou aquele cara que faz amizade! Mas deixa eu te mostrar o nível da amizade que eu tô fazendo! Olha isso, bebê! Mostra aí, Carlão, pra ele! Ó o nível da amizade! Já cheguei aqui, já arrumei até um quarto pra mim, Branquinho! Vai vendo! Pois é! Olha só o privilégio dessa família! Pode parar de mostrar a piscina pra não dar muita inveja! Vem cá aqui pra mim! Ó, olha o privilégio, cara! A gente passou aqui, conheci essa família e já juntei a galera aqui, olha aí, ó! Pessoal de Tauçu e Umas! Eu até essa semana falei que Umas fechou as portas! Tá todo mundo aqui, só dá o povo de Umas aqui! E eles prepararam, Branquinho, essa mesa pra bater um papo com a gente aqui! Vou passar pra cá pra apresentar de um a um! Carlão, vamos lá! Você é o... Calan! Você... Rafael! Você... A Camine Maiana! Nossa, que nome diferente, menina! E o seu... João Pedro! João Pedro! Marcelo! Marcelo! Essa aqui é de Anápolis! Essa aqui não é lá de uma, não! De Anápolis! Ellen! De Anápolis! De Anápolis! Ó, tem gente de tudo quanto é canto! Mostra a mesa que o pessoal preparou pra receber a gente, Branquinho! Olha que chique! Agora, olha que coisa bacana! A gente tava batendo um papo aqui, a maioria aqui tá de... Todo mundo tá de férias, das escolas, férias escolares... Galera aqui tem entre 15, menos você, né? Não deve ter uns 18... 18! 36, sábado! Tá bom, tá bom! Tá ótimo! Vieram pra passar as férias aqui em Aruanã, né? Aproveitando essa beleza que Deus nos proporciona! Agora, Branquinho, deixa eu contar um negócio pra você! Na hora que eu vim pra essa casa pra fazer o Ao Vivo, você não tem noção do que essa galera perguntou pra mim! Falou assim, tem como arrumar uma namorada pra mim pela Record? Ó, o que que você acha? Me responde, a gente consegue arrumar uma namorada pra esses meninos? Arruma! Diz que tá todo mundo precisando arrumar uma namorada! Até a mãe falou, arruma uma namorada pra sair de casa, esse menino tudo! Você já tá procurando a namorada, meu filho? Uai, lógico, né? Mas vamos ver o que Deus proporciona aí pra mim! Consegui os três pontos fora de casa, né? Vai mais um jogo, graças a Deus! Graças a Deus! Agora me conta uma coisa! Você que é o dono da casa aqui, é? Não, eu não! Primeiramente é Deus, aí depois é meu tio e meu pai! Eu posso mostrar a casa? Lógico! Vamos lá, vocês vão comigo lá? Branquinha, eu gosto de mostrar a casa! Vem comigo, vamos comigo, levanta aqui! Pera aí, posso comer depois um pedacinho desse? Eu trouxe uma marmitinha, eu posso levar pro hotel? Eu vou levar pro hotel, na marmita, daqui a pouco! Olha essa mesa, Branquinha, olha que coisa chique! Olha só, mostra a mesa e mostra onde a gente tá ao vivo agora! Olha isso, rapaz! Olha o privilégio disso aqui, que a gente tá em frente à praia! Agora vem aqui pra gente dar uma mostrada na casa rapidinha, aqui só nessa parte da frente! Branquinha, olha só, bicho, eu sou seu amigo desde a infância, né? Desde a infância, tamo junto! Vem cá pra mostrar a casa! Olha aqui a casa! Aí você sabe que eu sou do Maranhão, né? Aí os caras falam assim, você vai dormir hoje aqui, ó, o que colocaram pra mim? A rede! Olha lá, ó! Aqui, Branquinha, o que colocaram aqui na casa? A rede pro Fred Silveira naturalmente deitar hoje! Não se... É, esse cinto em casa foi levado a sério! Muito a sério! A gente quer tratar vocês da melhor maneira possível! Rapaz, aí é gostoso demais! Agora vem cá vocês, fiquem aqui comigo! Digo, me conta uma coisa, vocês passam quanto tempo em média aqui? Ah, a gente vem mais na temporada, assim, mais feriado, a gente vem bastante aqui! Vocês gostam desse ambiente de mato, de beira de rio? Eu amo esse aqui, é o Simples Conectado com a natureza, né? Que é, renova minhas energias! Vocês são o que, primos? Não é no... A gente é primos! É que a gente não é Nutella, é que a gente aprendeu a nadar, foi no rio! Não é? Ah, você aprendeu a nadar aí no Araguaia? Claro, ué, desde pequeno, criada! Aí sim! E vocês, gostam também desse ambiente de vir pra cá, de se divertir, de passar esse tempo? Porque vocês passam, às vezes, uma semana aqui, vocês vão passar 15 dias! É, 15 dias nós vamos ficar aqui na temporada! Não dá tédio, não? Não dá não, no lugar desse, não tem como dar tédio! Na casa dessa aqui não tem como dar tédio, não, meu irmão! Na casa dessa aqui fica à vontade! Você gosta desse ambiente? Ô, bom demais, você tá doido! Aqui não tem como você fazer uma coisa só o dia inteiro, é muita coisa pra fazer! Quem que é o mais namorador dos quatro? É o Cauã! Cauã! É o Cauã! Cauã, deixa eu ver! E a pai é feinha, né? Ele tá namorando bem! Não, não é feinha, não! Dizem que o amor é cego, né? Não tem problema! Quer dizer o quê? Dizem que o amor é cego! Nós tudo ali, ó, e bancas meninas! Que é o Rico? É, ele banca... Já cheguei e você falou que tinha jet ski! Jet ski, tem uns 230 ali guardado! Mas o tal do Rico é diferente, abençoado! Ó, Branquinho, eu quero aqui agradecer, obrigado vocês por receberem a gente aqui! As mães estão ali de longe acompanhando a gente! Como eu já falei pra você, eu arrumo uma amizade fácil aqui, ó! Olha onde é que o Fred Silveira vai passar a noite hoje, ó! Vem cá comer, Carlão! Vem cá, você vê como já é amizade antiga? Eu vou lá na mesa pegar uma laranja, que eu já sou de casa! Ó aqui, ó! Já vou jogar sinuquinha, comer uma banana aqui na casa, porque eu faço amizade é de cedo, irmão! Mostra lá a rede que eu vou dormir! Mostra a rede lá que eu vou dormir! Vou dormir nessa rede, Branquinho! Te espero aqui, hein! Sexta-feira, você e Lolo tem um compromisso comigo, meu filho! Venha! Ô, vamos sim, vamos sim, Fred Silveira! Sexta-feira a gente tá desembarcando aí na nossa querida Aruanã, no Record no Araguaia 2024! Tá aí, é manso, hein, Dudu? Ó lá o homem, ó! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Valeu, Fred! Vamos dar um abraço pra turma aí, obrigado aí pela disposição em receber a gente, em abrir as portas da casa pra gente! Curte aí, curte aí! Bom demais da conta! Ei, coisa boa! Me dá uma imagem lá da Praia do Cavalo, o pôr do sol lindíssimo! Olha só a embarcação passando! Olha, olha aí, hein! Sexta-feira, nós estaremos desembarcando aí, hein! Cidade Alerta vai tá aí, no outro dia tem Balanço Geral, Record no Araguaia, é o maior projeto do Brasil! É isso aí, pessoal! Roda a vinheta! Eita!